e aí o pessoal tudo bem com vocês muito bom dia pessoal estou aqui já desde cedo na estufa subir já fiz bastante coisa aqui pessoal podei aqui se pede tomateiro fiz uma poda drástica nele olha aqui que é o que que é folha e broto pessoal ó tá vendo então a gente tem que fazer essa limpeza aqui para que os tomates cresce bonito olha isso aqui colher aqui para vocês verem olha o tamanho situação da minha mão olha fica tudo cheio de verde das folhas do tomate gente aqui ó vou colher esses tomate aqui também vou passar uma calda bordalesa nele pessoal que eu quero mostrar para vocês olha o tomate aqui tá vendo isso aqui ó tá vendo aqui ó é isso aqui gente os bichos já começaram a furar então quando começa assim a gente já tem que correr a cuidar do tomateiro porque senão vai a pique viu eles furam todos os tomates eu vou colher esses daqui aqui ó aqui madura de um dia para o outro e também pessoal e os tomate que fica aqui nessas ramificações aqui ó e se tem um furado então os mosquitos já veio colocar ó aqui eu já passei tá vendo ó tá pingando aqui ó ó passar a calda bordalesa no que ficar no pé aqui ó aqui ó vai deixa eu pôr aqui na bacia e se eu passei aqui e não passei não ó esses de vez aqui eu vou tirar todos pessoal quero dizer pra vocês eu tenho dois vídeos gravados da queimada pessoal que tá acontecendo aqui na nossa cidade eu disse pra vocês que começar a tocar fogo do nosso eucalipto quinta-feira passada para amanhecer na sexta né hoje tá fazendo oito dias é acordei três horas da manhã e quando eu fui ver pessoal tinha três caminhão de bombeiro aqui no fundo da minha casa pagando o fogo o fogo subia até no topo do eucalipto assim acho que uns 15 metros pra cima dava dó de ver queimou tudo aí quando foi na segunda-feira essa mata para baixo da minha casa sempre eu mostro pra vocês que tem uma mata aqui que ali vem os coati comer vem os macacos comer as bananas que até falei pra vocês que eles estão estavam acabando com as bananas que não deixava amadurecer né muita coisa estava acontecendo os bichinhos tudo com fome as maritaca que não deixa mais as as jabuticaba amadurecer que eles elas cortam tudo né vem procurar comida pessoal e a gente tem dó né e acabou pessoal que eles não estão vindo mais nas maritaca não tem mais os tucano não vejo mais queimou tudo isso foi um incêndio criminal pessoal porque não é possível porque tem os mapas de mato né os mapas e acontece que esses mapas eles tem um fim e aí tem plantação tem terreno baldio sabe então esse fogo não vai pular de uma mata para outra acontece que eles tocaram fogo em cada mapa desse mato ontem eu fui na cidade fui fazer uma compra pra casa e eu vim gravando e não deu tempo de eu colocar no canal pra vocês verem mas eu vou colocar pra vocês verem segue o vídeo direitinho vocês vão ver que coisa medonha pessoal que ficou as mata então vinha um cheiro gostoso dessa mata de folha nessas matas tem muito muita árvore gente que ela é frutífera que ela também é tem sementes né que os passarinhos comem agora pessoal acabou tudo dá muita tristeza na gente dá tristeza mesmo fiquei com meu coração muito apertado quando tava pegando fogo nessa mata até chorei muito precisa ver pessoal o que foi que aconteceu o fogo é medonho medonho o fogo então pessoal é isso que eu quis passar pra vocês e logo eu vou soltar o vídeo pra vocês verem ok gente eu tô colhendo os tomates e eu vou mostrar pra vocês um outro pack que eu vou colher olha o tanto que eu já colhi gente colhi bastante olha depois eu venho passar aqui a calda bordalesa terminar de passar em todos os pés aqui ó olha o pé de salsinha como é que tá gente de floração que lindo aqui ó também eu já ergui já podei ó os broto então eu vou colher esses tomates aqui ó que bonitinho gente a gente cuidando tem né tomatinho pra gente comer tem um pé de tomate também tomate grande que eu vou não sei se vai dar tempo hoje de cuidar dele né gente guiar e tirar os broto não sei se vai dar tempo olha quanto tomatinho que beleza né e esses tomatinho aqui pessoal eu vou dizer uma coisa pra vocês no mercado tá fui ontem no mercado uma bandejinha desses tomatinho aqui tá sete reais e as bandejinhas pequenininhas viu não é bandeja grande não quando eu venho aqui a tarde esse aqui eu guiei acho que foi antes de ontem que eu vim aqui nas carreiras e olha que bonitinho o pé de abóbora pessoal olha que abobrinha mais charmosa que linda né e esse aqui são brotas desse pé aqui ainda ó que já produziu bastante abóbora e ainda tá produzindo nas ponteiras aqui olha olha quanto tomate aqui ainda não tirei as brotas desse tomate ó olha que legal dá um felipo ó bastante tomate madurinho bacana né olha aqui no meio ó então vamos colher ele e depois eu venho aqui fazer a poda e guiar se for necessário guiar eu guiei esses dias mas tem que tirar um pouco das folhas pra não ah pessoal pra não ficar as folhas também tomam a fertilidade do tomate viu igual aqui ó olha aqui o tamanho do broto ó com floração ó folha velha todas essas folhas velhas aqui a gente tem que remover olha que gracinha gente duas abobrinhas aqui ó uma aqui a outra aqui as outras já ficaram já endureceu mas elas ficam muito boas gente eu casco ela inteirinha assim olha tá vendo eu casco ela inteirinha e cozinho no vapor inteiro com sementinha e tudo olha como é que tá produzindo ainda ó tem outra pequenininha aqui e aqui pessoal olha tá vendo como é que é um broto ó uma baita penca de tomate duas olha ó aqui tem outro broto então esse pé aqui ó eu eu tirei os brotos dele quando eu subi sabe quando eu guiei ele então passou já do tempo de fazer uma outra uma outra poda no tomateiro olha isso aqui que coisa rica de Deus de tomate tudo sem agrotóx agora que eu vou passar a calda bordalesa porque eu vi né alguns só tem um também algum furo num tomate que eu deixei até para mostrar para vocês ah o seu Nivaldo foi buscar a escada lá para limpar os mamoeiros pessoal aqui pessoal olha tá vendo aqui os pés de tomate tombado podei todos ele para mim poder erguer ó guia com tudo no chão olha aqui gente que tá linda é a minha couve maravilhosa olha isso aqui tem bastante broto olha isso aqui gente linda né maravilhosa vou pôr aqui que eu vou fazer uma couvinha refogada hoje tá com muito broto também essas couve aqui esperando Deus mandar uma aguinha para nós né gente para que ó para que venha molhar um pouco né para a gente poder fazer as mudanças olha que broto mais lindo aqui ó isso aqui é uma buda gente o almeirão também tá bonito olha isso aqui eu amo os canudos deles olha até vou tirar um pé para me levar aqui não comi desse almeirão ainda gente olha olha isso aqui que coisa mais linda rica né então gente olha é tudo maravilhoso o cheiro o cheiro quando a gente vem para essa estufa aqui gente a gente fica assim maravilhado aqui as alfaces gente tá quase tudo penduando o seu nival tá tirando para as galinhas um pouco de cada dia né e os giló os giló madureceu tudo até eu perguntei para o seu nival vocês não comem não não vão mais plantar giló não só eu que como na minha casa também e olha o tamanho eu gosto muito de giló mas olha isso aqui muito giló perdeu gente ó tá vendo parece uma árvore de natal de tanto giló que tem e eu plantei acho que foi comprei três mudas o seu nival plantou produziu e tá aí ó perdendo os pimentões aqui não foram para diante eu achei assim foi pimentão pequeno ainda quando eu comprei a muda o rapaz falou os pimentões aí é pequeno ele não cresce muito e aí eu não não comprei mais comprei foi três pé também mas esses pimentõezinhos aqui gente para a gente pôr na carne moída fica muito bom tá gostoso demais fica maravilhoso olha os mamueiros tudo feio tá vindo outra frente fria e hoje tá bem frio já tá bem fresco frio não tá mas tá bem fresco né mais pra frio do que pra calor esse estomateiro aqui olha eu vou guiar eles aqui porque a lona tá bem pra cima agora esses daqui eu vou tirar fora ele espalha muito esses tomates aqui ó e que eu eu tenho medo de cobra alojar aqui agora não tem mais mato pra elas ficarem elas vêm caçar mato né gente então é muito perigoso elas eu não sei se se elas ficam alojadas porque o tomate ele tem um cheiro muito forte né não sei se pode alojar alguma coisa ó olha que deu aqui nesses pés de repolho aqui gente olha as folhas ficaram cinza eu não sei por que ó esses daqui tem que tirar pras galinhas tá vendo e os de lá tão bonitos tão tudo verdinho as folhas mas esses daqui tá feio não tá bonito não ei pessoal então é isso olha olha aqui as folhas ela engancha tudo aqui ó tá vendo essas folhas do mamoeiro então o senhor me volta fazendo uma bela limpeza aqui esse aqui o senhor pode cortar se pede o mamão velho aqui viu o senhor o senhor pede o mamão que tá velho o senhor pode cortar esses mamão maduro aqui será que não tá bom da gente comer isso aqui esse aqui tá bonito ó tira ele pra mim esses dois aqui ó eu acho que esse tá docinho né olha lá aquele de vez lá esse passarinho comendo o senhor viu que as maritacas sumiu tudo né estucano né queimou a casa deles né que é um mato bem complicado mesmo vou levar esse aqui deixar aqui junto com o pé de almeirão então tá aqui pessoal olha a calda bordalesa eu preparei aqui coloquei meia tampinha em meio litro de água ó só pra passar nos tomatinhos então já não a gente tem que passar isso aqui cada 15 dias já vale ó oi esse aí é mamão macho pode tirar ele embaixo né pode tirar ele embaixo eu vou até deixar aqui que eu tenho que ir lá naquele pé de de tomate grande pode ó esse pé de tomate que eu vou tirar ele fora gente ele não conseguiu segurar a carga mesmo e é vizinho desse aqui né isso aqui tá tão carregadinho oi aí mesmo pode ser ainda sobrou aqui uma ó um brotinho tá vendo e é e é isso pessoal que eu quis compartilhar com vocês hoje eu novamente aqui nessa estufa todos os dias quando dá um tempinho pessoal eu gosto de vir aqui respirar esse cheiro tão bom de verdura de eucalipto eu ia falar eucalipto porque tem um pé que nasceu de eucalipto ali peguei três folhas de couve vou pegar meia dúzia dessa couve aqui ó ó limpar esse pé de mamão aqui aquele pé ali ó olha quanto mamão tem ali muito mamão tudo saudável pessoal então é isso que eu quis compartilhar com vocês hoje muito obrigada a todos vocês que me acompanham que estão comigo não se esqueça de deixar aí o like pessoal compartilha esse vídeo porque o nosso canal vem a fortalecer cada dia que passa tá bom beijo no coração fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau